Regra de Luz, Maria Dolores Se alguma prova te alcança, atende a vida a uma boa. Ame, trabalha, perdoa, guardando o bem por dever. Quando o mal te envolve os passos, na caminhada terrena, conserva de alma serena a obrigação de esquecer. Nota as lições que te cercam. Ensinamento profundo surge nas forças do mundo, entrosadas como estão. Ouvidando, sombra e ofensa, a terra lembra oficina da tolerância que ensina progresso e renovação. O sol esquece que é preso sob os encargos que eleva e afasta a invasão da treva dos céus, a cava abismal. A planta desculpa o saque, um homem tem casa e lume. A rosa perdoa o estrume e brilha no espinheirão. Assim também, Almirma, se buscas marchar à frente com fé tranquila e contente, sem parar ou esmorecer, resguarda-te nesta regra para amar e construir, esquecer para servir, trabalhar para esquecer. Legenda Adriana Zanotto